Do pó ao pó, observo outra coisa, debaixo do sol, no lugar do direito, encontra-se o delito, no lugar do justo, encontra-se o ímpio, e penso, ao justo e ao ímpio, Deus o julgará, porque aqui há um tempo para todo propósito, e um lugar para cada ação. Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó, e tudo volta ao pó. Quem sabe se o alento do homem sobe para o alto, e se o alento do animal desce para baixo. Para a terra, observo que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se com as suas obras, essa é a sua porção, pois quem lhe mostrará o que vai acontecer depois dele? Livro do Eclesiastes, terceiro capítulo, versículos de 16 a 22. Do pó ao pó, você também gosta do livro do Eclesiastes? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã, outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, literatura, música, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com uma própria vida. Obrigado pela força. A porofobia, não. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó.